A partir do momento que eu comecei a me questionar qual é o meu papel, o porquê de eu estar aqui, eu comecei a ver um mundo diferente. Eu cresci vendo minha mãe, que é uma mulher de seis filhos, fazendo doces para complementar a renda, ajudar a pagar as contas. E ela sempre chamava a gente para poder ir ajudar, não chamava, chamava meus irmãos. E a gente ia lá, um enrolava o docinho, o outro colocava na forminha. E isso acabou virando um momento de conexão com a minha família. Eu não sei o exato momento que eu entrei nesse mundo missionário, porque eu já nasci num lar missionário. A minha mãe já teve um catador de papelão que morou na nossa casa por muitos anos e não tinha outro motivo a não ser estar fazendo algo com uma missão. Então eu já cresci vendo isso. Desde criança eu já estava inserida nesse mundo missionário. Tem gente que decide, né? Ah, eu vou ser missionário. Eu acho que eu não tive muita escolha, não. Ser missionário não escolheu, não foi eu que simplesmente saí escolhendo isso, decidindo isso. Indo para essa base missionária eu conheci o João. Foi lá que eu conheci o João e depois de um tempo a gente se casou. E a gente foi para o campo missionário juntos e ele desde então começou a querer viver esse sonho, a construir esse sonho junto comigo. Eu sempre vi os doces, fazer doces, como uma forma de resolver o meu problema, de conseguir o dinheiro. Mas depois de um tempo, vivendo nessa vida missionária, eu comecei a ver que Deus estava me direcionando para uma missão através disso, no meio desse mundo doce. E essa missão era adoçar a vida das pessoas. Ela é muito criativa. Todos os dias ela tem uma ideia diferente, sabe? De fazer algo diferente. Me gusta mais quando ela fala a pura gente, a pura gente mais, porque ela trata de que tudo seja rápido. Me gusta mais isso. Ele é muito forte. Mas é muito engraçada também. E na cozinha, Jeffa e amiga também, de nós. Ela, quando chega à cozinha e ela vai fazer um doce novo, ela faz desse jeito. Então já a gente sabe que Sarah tem uma ideia nova. E ela aprendeu tantas coisas com ela. Todo esse tempo, ela foi um aprendizagem muito grande. Muito. Ela aprendeu muito. Não só perdeu a oportunidade de trabalhar em Mechamé, também me ajudou para fazer coisas que eu agora sei fazer, como as barrinhas, a cone, entendeu? Então, eu amo a ela, minha filha. Eu amo. Eu acho que não existe nada igual quando eu estou com as meninas aqui, quando eu faço alguma coisa por elas, eu sinto prazer. Não existe nada, nada que eu faça, nada que eu faça que me faça sentir a mesma coisa, ter esse mesmo sentimento de paz, de que eu estou fazendo coisas que não vão me deixar morrer, que vão me dar uma vida eterna. Aonde? Na mente e pelas. A vida de Venezuela, agora, é muito ruim. Não tem luz, não tem água. O pagamento, quando nós ficávamos em Venezuela, era muito baixo, entendeu? Só alcança para um quilo de arroz. Eu, em Venezuela, era uma mãe soltera. Mas tenho três filhos, e para mim foi muito, muito duro. Estar com três filhos só. Eu falo assim para Deus, eu tenho as três comidas da manhã, café 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 da manhã. E a mãe não. Entendeu? Então eu posso estar com a mãe, mas ela não. Não importa eu, eu sou meu filho. E a minha mãe. Porque eu posso fazer qualquer coisa para mim, mas a mãe, mas me importa mais minha família, meus filhos. Que eles estão bem, não importa eu. Em Venezuela, eu passei até três dias de fome. Não comi nada. Deus que me pôs a Sara no meu caminho. E eu dou muitas, muitas graças a Deus por me colocá-la de frente e pedir que trabalhe para ela. Conhecer a Sara foi como um... Deus abriu as portas para mim. Eu acho que a gente expressa constantemente, sabe? Eu não vejo para depois, ou... Não, a gente sempre fala. Eu amo você, por todo o tempo. A gente vende muito mais do que doces. A Michal de Doce vende alegria, união. E ainda mais com tudo que o mundo está vivendo, ela vende amor. A Michal de Doce